Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. Esse é o terceiro vídeo nessa sequência de estudo do livro dos médiums no capítulo 17 que trata do desenvolvimento da mediunidade e formação dos médiums. Nós vamos ler hoje um trecho do item 203 que diz o seguinte O desejo natural de todo aspirante a médium é o de poder confabular com os espíritos das pessoas que lhes são caras, deve porém moderar a sua impaciência porquanto a comunicação com determinado espírito apresenta muitas vezes dificuldades materiais que a tornam impossível ao principiante. Então o principiante que tem esse desejo muito natural, como afirma Allan Kardec claro, porque você lê o livro dos espíritos, você entendeu a filosofia espírita nada mais natural do que você querer confabular com os espíritos que lhes são caros. Quem são os espíritos que lhes são caros? Seus parentes, seus amigos, etc. Então, nada mais natural que isso. Por isso que Allan Kardec diz que é um desejo natural de todo aspirante a médium é o de poder confabular com os espíritos das pessoas que lhes são caras. Só que ele alerta, o principiante não deve tentar a princípio, enquanto está no início, nessa fase inicial de desenvolvimento da médium idade, porque existem dificuldades materiais que tornam isso impossível. O que é que fica difícil para o principiante? Obter comunicação de um espírito em particular. Então, existem dificuldades materiais que precisam ser superadas, e é o que Allan Kardec vai explicar logo em seguida. Ele vai dizer, ele vai explicar do que se tratam essas dificuldades materiais. Para que um espírito possa comunicar, se preciso é que haja entre ele e o médium relações fluídicas que nem sempre se estabelecem instantaneamente. Por que nem sempre essas relações se estabelecem instantaneamente? É que o médium principiante, é que o médium iniciante, o aspirante a médium, não deve chamar, não deve querer obter comunicação de um espírito em particular, no caso, um parente ou um amigo. Porque pode ser que para esse espírito, as relações fluídicas necessárias não se estabeleçam de imediato o que dificultará a comunicação, o que até impedirá que ela ocorra. E como nós vamos ler em seguida, na continuação do próprio item, mesmo que o espírito esteja presente, as relações fluídicas não se dão e você não vai obter a comunicação que você tanto quer. Porque para o médium aspirante, o aspirante a médium, o médium iniciante, essas relações fluídicas não estão suficientemente trabalhadas de um modo que permita que a comunicação ocorra. Então, o médium aspirante deve moderar a sua impaciência, moderar esse desejo natural de querer obter a comunicação de um parente ou de um amigo, porque enquanto desenvolve a sua psicografia, que é o que é estudado aqui no capítulo 17, é preciso que ele leve em conta essa dificuldade material que é inerente ao próprio desenvolvimento da faculdade. Então, uma vez desenvolvida a psicografia, uma vez as relações fluídicas estabelecidas, Então, a possibilidade de obter comunicação de um espírito que lhe é caro é uma possibilidade muito mais viável do ponto de vista do fenômeno, da realização do fenômeno. Então, por enquanto, a gente fica por aqui. E no próprio desenrolar do item 203, Allan Kardec vai aqui recomendar a que espírito o aspirante a médium deve se dirigir enquanto desenvolve a sua faculdade. Allan Kardec recomenda que, para o desenvolvimento, o aspirante a médium se dirija a um espírito em particular. E é o que nós vamos ver no próximo vídeo, justamente na continuação do item 203. Por enquanto é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!